Olá, seja bem-vindo ao nosso Encontro a Seis, o nosso programa que está sempre em direto do Porto, em Portugal, de segunda a sexta, nós temos aqui um tempo, esse encontro marcado, aonde nós podemos ter um tempo de devocional, um tempo muito especial, aonde nós podemos meditar na palavra de Deus e também sempre trazemos convidados para participarem conosco, convidados que acrescentam muito aqui no nosso programa, não é? E eu já quero lhe dizer que hoje teremos uma convidada muito especial, uma pessoa que nós amamos muito, eu e minha família e uma pessoa que agrega muito, a pastora Ângela Valadão já já vai falar conosco, mas antes eu quero te encorajar para que você possa mandar o seu comentário, deixar aqui no nosso canal no YouTube, não só no top chat, mas também aqui no nosso, na parte fixa dos comentários, deixa a sua sugestão, o seu comentário, você também pode interagir conosco, não é? Através do nosso número de WhatsApp pelo número de Portugal mais três cinco um nove um noventa nove um noventa zero, esse é o número para o qual você pode não somente deixar o seu comentário, a sua sugestão, mas também pedir oração, não é? É porque afinal de contas nós somos um um programa cem por cento cristão, não é? E nós aqui da Lagoinha Porto, nós queremos também edificar a sua vida. Eu quero lhe pedir se você ainda não é inscrito no nosso canal Lagoinha Porto, aqui no YouTube, faça isso, inscreva-se, ative as notificações para saber quando os nossos vídeos estão no ar, não é? E também divulgue o nosso canal. Quero lhe pedir que, olha, esse programa de hoje, nós teremos um programa hoje amanhã, muito especial, nós fizemos o convite a pastora Ângela Valadão para falarmos sobre os sinais dos fins dos tempos, eu tenho certeza, vamos fazer essa série de dois programas hoje e amanhã para que você possa aprender mais com a pastora Ângela Valadão que sabe muito sobre escatologia bíblica. Então eu já peço a você, encaminhe esse link para outros amigos, familiares também assistir o programa. Lembrando que o programa continuará aqui também à sua disposição no nosso canal Lagoinha Porto no YouTube. É possível que você também esteja a assistir esse programa pela rede super de televisão, na rede super de televisão para todo o Brasil e pelo mundo também, para o mundo pela internet, o programa pela rede super vai ao ar num horário alternativo às cinco da tarde. Muito bem, já feitas as apresentações do nosso encontro às seis, eu quero dar as boas-vindas à pastora Ângela Valadão, que é uma pessoa muito querida por todos nós, quem conhece a pastora Ângela, a ama muito, eu quero dar às senhoras boas-vindas, pastora Ângela, seja muito bem-vinda ao nosso encontro às seis, que bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada, pastor Jean, é um prazer muito grande e eu fico tão feliz com essa tecnologia de hoje, aqui no Brasil, aqui em Belo Horizonte, ligada ao Porto aí, em Portugal e ligada ao mundo todo. Que coisa tão linda, eu creio que é o desenvolvimento da tecnologia, eu creio que Deus preparou tudo para este tempo. Imagina uma quarentena sem essa tecnologia, imagina a gente dentro de casa sem podermos nos contactar, sem podermos saber o que está acontecendo no mundo e falar com as pessoas no mundo inteiro. Então, é uma alegria muito grande estarmos juntos aqui e eu creio que teremos um tempo muito especial, conversando sobre este tema tão importante, sobre a quarentena do Covid-19 e sobre os sinais da vinda de Jesus. Sim, pastora, com certeza vai ser um tema que vai edificar muitas pessoas. Antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria perguntar para a senhora, eu tenho 46 anos, a senhora tem um pouco mais, né? Eu não imaginava que eu estaria vivendo coisas que eu estou vivendo nos dias atuais. A senhora, né? Que é um pouquinho só mais velha do que eu, né? Com todo respeito. A senhora imaginaria em algum momento, conhecedora da palavra de Deus, como a senhora é, a senhora imaginaria que a tecnologia, já que a senhora citou a tecnologia, chegaria no nível que chegou, né? Como a gente lia na Bíblia, lê na Bíblia, que dizendo que todo olho verá Jesus e tal, a senhora poderia imaginar ou em algum momento imaginou na sua vida que seria tão claro como nós estamos vendo hoje em dia? Olha, Jean, realmente a gente quando fala da vinda de Jesus, quando nós falamos a respeito dos sinais, sempre pareceu pra gente que estava um pouquinho mais longe, sempre pareceu que ainda ia demorar, mas realmente, vindo essa questão do coronavírus, vindo essa questão da quarentena, pegando todas as nações da terra, pegando nações superpopulosas, como a China, como a Índia, pegando nações de primeiro mundo, da Europa, pegando nações na África, nações onde o coronavírus não fez estrago praticamente nenhum, mas eles também ainda na quarentena, pegando aqui a América, nações que não estão tão preparadas pra algo assim, nós vemos que realmente o tempo chegou, nós vemos que realmente estamos vivendo um tempo especial e que já entramos em uma nova dimensão, já entramos neste tempo, já atravessamos as cortinas, que podíamos dizer assim, dos sinais da vinda de Jesus, que ele disse que se cumpririam todos dentro de uma geração. E realmente nós não estávamos, podemos dizer assim, esperando ver tudo isto com os nossos olhos, talvez aguardando um pouquinho mais, mas já está diante da gente. A palavra diz aqui em Lucas 21, eu gostaria de ler este texto de 29 a 36, diz assim a palavra, ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores, quando começam a brotar, vendo sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim, quando virdes acontecerem essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Jesus, ele trouxe uma chave de interpretação bíblica, uma chave sobre o cumprimento das profecias do tempo do fim, dizendo, olhem para a figueira, a figueira é Israel. Olhem para todas as árvores, as árvores são as nações. Ele diz, quando a figueira começa a brotar, então vocês sabem que o verão está próximo. Quando essas coisas começarem a acontecer, que coisas? Terremotos, guerras e rumores de guerras, olha que nós estamos dentro dessa geração, que os terremotos, grandes terremotos têm acontecido no mundo. Guerras e rumores de guerra, há pouco tempo a Rússia invadindo a Ucrânia, a guerra ali na Síria, quanta morte, quantos refugiados no mundo, fugindo do Iraque, fugindo do Irã, fugindo da Síria e as guerras, rumores de guerra, guerras de etnias na África e o senhor fala sobre epidemias em vários lugares e logo depois de epidemia vem a palavra fome. Nós sabemos, pastor Jean, que essa quarentena, nós podemos dizer assim, que ela não foi para livrar as pessoas do perigo da morte pelo vírus, coronavírus. Não, absolutamente, porque isso aí é muito pequeno diante das outras doenças. Nós temos doenças que matam muito mais, enquanto o coronavírus aqui no Brasil está matando, vamos dizer, três mil pessoas, não chegou a isso, duas mil e poucas, mas e as outras doenças? E o câncer, e as doenças do coração, os AVCs, os infartos do miocárdio, diabetes e tantas outras complicações. Sabemos que a morte e as enfermidades fazem parte da vida humana, desde que o pecado entrou no mundo. Mas nós sabemos que essa quarentena, ela tem uma finalidade, e a finalidade é enfraquecer as nações, é trazer um caos econômico nas nações, é preparar o mundo para um governo mundial, e na verdade, nós já estamos dentro deste governo mundial. As nações já estão sendo dirigidas pela Organização Mundial de Saúde, pela ONU, nós já estamos recebendo orientações que nem sabemos bem de onde, mas sabemos que são sinais preparando a terra para a vinda de Jesus, sinais dentro desta geração, que começou quando Israel assumiu a terra novamente, em 1948. Então, ali começam os sinais, que dentro de uma geração se cumprem todos. Então, sentimos o perfume do Senhor já chegando para nos arrebatar, para nos levar, já sentimos o cumprimento de todas as coisas numa sequência que será muito rápida. Isto não é para nos assustar, isto é para nos alegrar, né? Que a vinda do Senhor está próxima. Amém, pastor, amém. Glória a Deus por essa, por esse início que a senhora trouxe. E uma das perguntas que eu quero colocar para a senhora é que muitas pessoas, talvez por não crerem na Bíblia, né? Mas lamentavelmente outros cristãos, inclusive, não conseguem fazer uma relação, por exemplo, desse período de quarentena com a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, né? É com esse, com esse, com essa manifestação. Mas se a gente começar realmente a prestar atenção, tem muitas coisas que Jesus citou e que a senhora relembrou aqui, né? Muita coisa está ligada, né? Então, o cristão precisa estar atento a estes sinais e se preparar, mas não se preparar no sentido de estocar coisas dentro de casa ou de ter um dinheiro dentro do banco ou coisa assim. Mas é realmente de colocar a sua vida endireitada, não é? Diante do Senhor, porque a qualquer momento nós podemos ter Jesus soando a trombeta, não é? Sim. Hoje é muito importante nós fazermos esse, essa comparação, nós vemos o significado, o porquê dessa quarentena nesse tempo? Sabemos que Deus tem o controle de todas as coisas, ele é soberano e tudo está debaixo do seu controle. Todas as coisas, todas as nações, tudo tem o controle do Senhor. Por que essa quarentena? Por que esse tempo? Eu creio pela visão que nós temos assim espiritual do que está acontecendo, eu creio que é a misericórdia de Deus para com todas as pessoas na terra. Um tempo de reflexão, um tempo de parar, um tempo de analisar a sua própria vida, sua vida espiritual, um tempo de arrependimento, um tempo de acerto, um tempo de retornar os relacionamentos familiares, a esposa com o marido, os pais com os filhos e acertarem os relacionamentos. É um tempo de misericórdia de Deus para que as pessoas que conhecem o Senhor possam estar alinhadas e preparadas. No texto que nós lemos, aqui os versículos seguintes, Jesus diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Olha quantas vezes o Senhor vai falar a palavra todo. O versículo 36 diz, vigiai pois a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que tem de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. A recomendação de Jesus, quando nós começamos a perceber, puxa, tem algo diferente, está acontecendo algo no mundo que nunca aconteceu antes. A nível mundial, algo meio esquisito, algo que cheira, podemos dizer assim, um plano arquitetado, não uma catástrofe inesperada, como um tsunami lá na Indonésia, como um terremoto no Haiti, mas algo que nos cheira, nós podemos ter a percepção de um plano arquitetado, de algo que está sendo feito, que está sendo executado em toda a terra. E o Senhor diz, para nós termos o cuidado com o nosso coração. Nos prepararmos, essas três coisas, ele cita, que podem acontecer com as pessoas que estão acontecendo no mundo e mesmo dentro da igreja. O coração sobrecarregado com consequências da orgia. Hoje as pessoas querem o prazer, hoje as pessoas pagam pelo prazer, hoje o maior dinheiro gasto é com prazer, as maiores salários são exatamente para levarem entretenimento e prazer às pessoas. Consequências da orgia, do pecado e há muitos cristãos enganados, achando que podem ficar com o pé na igreja, um pé no mundo, que Deus aceita relacionamentos abomináveis como se fosse normal. Deus e amor ele vai aceitar. Não. Cuidado com isso, consequências da orgia, não ter no coração. Embriaguez, embriaguez aqui entre todos os vícios, o álcool, a droga, tudo que está aí diante dos nossos olhos, né? Diante da nossa juventude, das famílias, a pornografia. Cuidado com isso e com as preocupações deste mundo. As preocupações com ter. Ter isso, ter aquilo e ter mais e mais e mais. Então o Senhor nos fala sobre essas três coisas que não devem estar no nosso coração. E ele diz para que aquele dia não venha repentinamente como um laço. Ou seja, aquele dia não chegar inesperadamente. E para isso, Deus que é tão bom, Deus que é tão maravilhoso, deu este tempo chamado quarentena. Um tempo de isolamento social, um tempo de estar em casa, um tempo de orar, um tempo de sentir que algo está acontecendo, que algo virá pela frente, que as consequências deste tempo serão fortes e terríveis e tremendas, mas que nós precisamos, como ele diz no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando. A palavra do Senhor, a palavra de ordem para esse tempo é oração, oração. Você que nos assiste, você que está aí ligado agora conosco à ordem de Deus, a sua palavra é orar. Orar em todo o tempo, em todo o tempo, estar vigiando, estar com o coração limpo diante do Senhor, estar aguardando a vida do Senhor em oração. Esta é a palavra de ordem e a quarentena, ela é, podemos dizer assim, é um sinal de Deus. Eu me lembro, pastor Jean, que quando criança, quando adolescente, um dos cânticos, um dos hinos que se cantava muito na igreja era o rei está voltando. E a primeira estrofe que fala, o mercado está vazio, o seu trabalho já parou, do martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Eu ficava pensando, não tem isso na Bíblia, não está escrito na Bíblia essa quarentena, mas o Espírito Santo já inspirou o autor dessa canção, de que haveria um tempo de vermos o mercado vazio, o mercado vazio, as ruas vazias, a cidade parada, sem o barulho dos martelos, sem o barulho de trabalho. Então, era Deus já trazendo essa palavra, mostrando o que vai acontecer. Então, é estarmos com a antena ligada, vigiando. E a palavra de ordem é orar. Orar em todo tempo, para poder escapar do que vai acontecer. E a gente, no próximo programa, quer falar sobre como escapar, falar um pouco sobre o arrebatamento da igreja e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, esse tempo de quarentena é um tempo de misericórdia de Deus, para que a igreja se prepare, para que o mundo se prepare, para que o mundo esteja alerta, para que o coração se alinhe com Deus e creia na palavra de Deus. Isso aí. Eu peço perdão por interrompê-la, porque eu posso ficar aqui ouvindo a senhora o tempo todo, mas eu quero perguntar. Eu quero, porque eu imagino que muitas pessoas em casa estão ouvindo a senhora falar. Eu fico imaginando que certamente há pessoas que, como eu, estão se deleitando e, assim, se alegrando no espírito por tamanho e ensinamento que a senhora está trazendo. Por outro lado, eu fico imaginando outras pessoas preocupadas, com medo. E aí eu queria trazer algumas perguntas aqui. Entre uma fala ou outra, eu vou introduzindo perguntas. Aliás, eu quero também reforçar o que a pastora disse há pouco, é que nós vamos fazer dois programas, hoje e amanhã. Nós vamos falar hoje, estamos falando hoje sobre os sinais, a quarentena, qual a relação da quarentena com os sinais da vinda de Cristo. E no próximo programa, no programa de amanhã, vamos falar sobre a quarentena e o arrebatamento da igreja. Bom, mas eu queria perguntar ainda no tema de hoje, pastora, e eu quero encorajar o pessoal de casa a divulgar o link do programa, né, porque o tema é muito interessante. A senhora acredita que a senhora é um... quem conhece a pastora Ângela Valadão, né, eu vou pedir que no final do programa de hoje, assim como no final do programa de amanhã, a senhora deixe todas as informações, como é que as pessoas podem encontrar todo o material da senhora e tudo. Mas quem conhece a pastora Ângela sabe que ela é uma crente fervorosa, uma mulher de Deus, né, tem uma família linda, né, e é serva do Senhor, temente ao Senhor, e ela viaja pelo mundo afora, encorajando as pessoas, preparando as pessoas pra serem intercessoras, orar e etc e tal. Pastora, a senhora tem um equilíbrio no ensinamento, a senhora tem realmente um embasamento muito forte. A senhora acredita que há um certo enfraquecimento em muitas igrejas no que diz respeito ao ensino da escatologia bíblica. Tem gente que nem sabe o que seria a escatologia bíblica. Tem gente que quando se diz do livro do Apocalipse, a pessoa, ela não sabe nem o que se passa no livro do Apocalipse, porque tem medo de ler. Outros já tentaram ler, mas por causa de tanta alegoria, de tanta imagem que aquele texto, o texto é muito rico, o texto traz, eu já tive a oportunidade de fazer estudo do Apocalipse com os meus filhos, né, e realmente é muito densa a linguagem. A senhora acha que as igrejas, por não ensinarem, em geral, obviamente, existem as exceções, em geral as igrejas não ensinarem tanto mais a respeito do Apocalipse, se perdeu muito essa expectativa na maior parte dos crentes a respeito da vinda de Jesus e por isso muito crente está por aí, sabe, meio que perdido no tempo, não entendendo esses sinais, porque tem muita coisa que é muito clara e muito óbvia. A senhora acha que isso tem muito a ver com o relaxamento, esse possível relaxamento dos ensinamentos do Apocalipse? Olha, pastor Jean, no início do século XX, houve um grande avivamento na terra, inclusive nós tivemos a notícia, né, do falecimento do líder da Coreia do Norte, que faleceu aí com a cirurgia que foi feita, teve morte cerebral e faleceu, e o avô dele era presbiteriano. A capital da Coreia, antes da guerra, era chamada de a Jerusalém Oriental, tantos crentes, tanto que buscavam a Deus. Com a guerra, a Coreia se divide, a Coreia do Sul, nós vemos como que desenvolveu, como que oraram, como que o evangelho cresceu na Coreia do Sul, e na Coreia do Norte, o comunismo, como houve perseguição terrível e ainda há um dos primeiros países em perseguição ao cristianismo. Mas, houve no início um avivamento, um avivamento, e logo em seguida a guerra veio. Na Europa, a mesma coisa, no início do século, houve um avivamento, veio a guerra, a destruição, e então as pessoas começaram a afrouxar a sua fé. Houve, podemos dizer que o século XX foi um século da desesperança, podemos dizer que se esperava isso, isso e aquilo, a guerra, a medicina, descobrindo as vacinas, os micróbios, o microscópio, a anestesia, então pensou que ia ser a solução para as enfermidades. As enfermidades aumentaram. A tecnologia, o avanço do conhecimento, a indústria, as máquinas, nossa, o mundo ia melhorar demais. E nós vimos, África, Biafra, nós vimos fome, pessoas morrendo de fome por causa da guerra. E as pessoas começavam a desacreditar. Com relação ao Brasil, nós tivemos, na década de 50, vimos que no início do século, quando veio o movimento carismático no mundo, em 1909, em 1906, no Chile, em Valparaíso, em 1909, em Los Angeles, lá na Rua Azusa, veio mover carismático, mover o Espírito Santo, alcançou, inclusive, a Igreja Católica. Nós tivemos um compimento. Nós tivemos a nossa experiência da Igreja Batista da Lagoinha com o batismo com o Espírito Santo na década de 50, final da década de 50. E houve aquele mover, exatamente coincidindo com o final da guerra, da Segunda Guerra Mundial, e coincidindo com o estabelecimento do Estado de Israel. Quando os cristãos viram os judeus voltando para a sua terra, vencendo as guerras contra os inimigos ao seu redor. Então, os crentes se encheram de entusiasmo, de alegria. O rei está voltando. Começaram a pregar a vinda de Jesus. Eu me lembro que, na minha adolescência, algumas das mensagens eram exatamente sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Mas, passou a década de 60, a década de 70, e Jesus não voltou. Entra a década de 80, e a Igreja começa a arrefecer com esta mensagem. Começam outras mensagens. E aí, a entrada do século XXI, a gente começa a ver um incentivo à teologia da prosperidade, a se voltar a igreja para o homem. E nós vemos aí, começam os ministérios de libertação e de ajuda. E nós vemos que a igreja, então, desviou o foco. E, com isso, muitos crentes novos não têm nenhum conhecimento sobre a vinda de Jesus. Mas, essa quarentena, nesse tempo, é preciso que cada irmão, não espere o seu pastor, não espere a igreja, mas você mesmo comece a buscar. Comece a ler a palavra de Deus. O livro do Apocalipse, Revelation, é a revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação das catástrofes. Não é a revelação do juízo de Deus. Ele começa dizendo, revelação de Jesus Cristo. É João, pelo Espírito Santo, mostrando ao mundo quem é Jesus. O Senhor nos céus e na terra. O Senhor da história. O Senhor das nações. Então, o estudo da escatologia é maravilhoso quando você vê que Deus nos prepara para esta apoteose maravilhosa, que é, a gente vai conversar no próximo programa, que é o arrebatamento da igreja e depois a parousia, que é o aparecimento de Jesus e a implantação do seu reino aqui na terra. Então, conhecer o futuro é o que nos dá esperança. E por isso, nossos irmãos do primeiro século podiam ir para o circo de Roma, ser lançados aos leões, podiam ser queimados nas fogueiras. Eles não se importavam, porque eles sabiam aquilo que os esperava. E é isso que a igreja precisa saber. Saber que nós estamos vivendo em um tempo especial em que se cumprem as profecias, em que se cumpre a palavra, não para ficarmos com medo, receosos, aí eu não quero nem saber, é o contrário, levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, esse tema, pastor Jean, é um tema que precisa ser muito falado, muito estudado. Que os pastores dediquem a este tema. Que cada irmão ore e diga, Senhor, me prepare, que eu esteja pronto, que você possa pregar para a sua família, pregue para os seus vizinhos, seus filhos, fale, olha, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Os judeus estão cantando freneticamente lá, volta Messias, vem Messias, agora, agora. Eles estão esperando agora o seu Messias, que é o anticristo. Mas nós sabemos que o nosso rei virá em duas etapas. Na primeira, para nos buscar. E na segunda, para implantar aqui o seu reino. E nós viremos junto com ele. Então, a mensagem da quarentena sobre os sinais da vida de Jesus, essa quarentena é um sinal. É um sinal cantado em um dos nossos hinos. É um sinal preparatório para o governo mundial. É um sinal para se instaurar o caos econômico no mundo, para surgir um salvador, que é o anticristo, que vai ditar ordens para o mundo inteiro. É um sinal. E o Senhor nos diz, levantai as vossas cabeças, que a vossa redenção está próxima. Vamos ler o Apocalipse. Vamos ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito nos ensina. Amém. Inclusive, todo esse movimento que... A senhora está falando que a quarentena é mesmo um sinal, para essa preparação do governo mundial. Tudo que se passa dentro do sistema da quarentena, a gente percebe que é mesmo uma preparação para treinar as pessoas a obedecerem um comando mundial, porque as pessoas não podem sair de casa. Se saem, elas são, entre aspas, punidas, muitas vezes até com prisão. E se ficam dentro de casa, teoricamente estão cumprindo aquilo que foi dito. E como a senhora disse logo no início do programa, há tantas doenças que matam muito mais do que essa que foi usada como argumento para manter as pessoas dentro da quarentena. Pastora, a questão do arrebatamento, nós vamos falar no programa de amanhã. Mas eu queria que a senhora ainda concluísse esse assunto de hoje. Claro que não dá para esgotar o assunto, porque é muito extenso, mas trazendo orientações práticas, até mesmo de como as pessoas podem ler, não sei se é possível fazer isso em poucos minutos, o próprio livro do Apocalipse, para elas perceberem os sinais, para elas entenderem, começarem a enxergar todo esse movimento. Se fala muito que agora em maio haverá um anúncio, uma preparação, um anúncio de alguns líderes mundiais que vai culminar, para quem faz estudo da escatologia, que vai culminar na entrada desse governo mundial, o que a senhora pode dizer para os cristãos, para quem nos assiste, para se prepararem, para as pessoas não entrarem no desespero e ficarem apreensivas, mas terem realmente paz no seu coração, porque é o que Deus quer, o Senhor está trazendo, como a senhora disse muito bem, essa quarentena como um tempo de preparação das pessoas, não só emocionalmente, mas espiritualmente, obviamente, não é? Sim. Ó, pastor, o tema, ele é muito empolgante e ele é muito vasto. Eu quero aqui deixar uma propaganda do Ministério de Leões. Você conhece este ministério, nós já estamos há 18 anos orando sem cessar, dia e noite, dia e noite, e Deus nos chamou para preparar a igreja para a vinda de Jesus. Sabe o que é 18 anos de oração, dia e noite? E não só na Lagoinha, não, em várias denominações, não vou dizer em todas, mas em muitas denominações, presbiteriana, batista, metodista, Assembleia de Deus, episcopal, anglicana, luterana, e várias, petencostais, no Brasil, e em 70 nações, no mundo, nos cinco continentes. Deus nos tem levado a preparar, um dos nossos pedidos de oração que é feito todo dia ao Senhor é a preparação da igreja para a vinda de Jesus. Que o Senhor encontre uma igreja preparada, santa, limpa, sem mácula, e isso é cada um de nós. E no Ministério de Leões, a gente tem cursos, vocês podem acessar o nosso site, gedeões24h.org, nós temos um curso de escatologia em vídeo, ele pode ser enviado, né? Muitas pessoas talvez falam, ah, eu não tenho um aparelhinho de vídeo, mas você pode ter o vídeo aí, esse curso de escatologia sobre as festas judaicas, as festas bíblicas, explicando como que essas festas estão relacionadas com a primeira vinda de Jesus, com a história da igreja e com a segunda vinda de Jesus. Temos sobre o Evangelho de João, temos vários cursos, os fundamentos da fé cristã, então, aí está o nosso site disponível para você, gedeões24h.org, para que você possa buscar conhecer isto, conhecer os sinais sobre o anticristo, quem é este homem, como ele vai reinar, e as suas intenções, como a igreja vai se portar, o que vai acontecer, o que é o milênio, então, nós temos isso disponível para os nossos irmãos. E convidar também a igreja, você pastor que está nos assistindo, você, meu irmão, que queira ser um gedeão, fazer parte deste exército mundial, um exército que está orando, lá em Camarões, lá em Angola, Moçambique, em tantos lugares, então, nós estamos orando juntos, e a nossa oração é preparando a igreja para a vinda de Jesus. Você pode ser um gedeão, você pode conhecer mais deste ministério, e a palavra do Senhor para você, busque conhecer na palavra e orar. Ore por santidade, arrependimento, prepare o seu coração, abençoe a sua família orando, e que você possa estar pregando o evangelho, contribua com a igreja, contribua com missões, é nossa última chance de levar o evangelho até os confins da terra, até agora. Então, que você seja fiel, com a sua oferta, seja fiel com missões, porque nós temos de levar o mais rápido possível essa mensagem que Jesus está voltando. Amém. Amém, pastor. Olha, muito obrigado por falar conosco no programa de hoje, sobre um tema muito importante, os sinais, a quarentena e os sinais da vinda de Jesus, mas eu quero também falar com a senhora no programa de amanhã, para a gente, nessa série, tratar também da quarentena e o arrebatamento da igreja. Então, espero ver a senhora no programa de amanhã, tá bom? Se Deus quiser, Deus abençoe vocês, obrigada, pastor. Salão. Amém, obrigado nós, um abraço, tchau, tchau. Muito bem, que bênção, como foi rico, não é, ouvir a pastora Ângela Valadão, é sempre muito bom. E eu quero só concluir o programa de hoje, né, lendo um texto, 1ª Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vus entristecerdes como os demais, para que, os demais que não têm esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros, com essas palavras. muito bem, o texto, está falando, da preparação da igreja, para o arrebatamento da igreja, para a vinda de Jesus. Hoje, nós falamos, para, sobre a quarentena, e os sinais, da vinda de Jesus. Jesus vai voltar, para buscar a sua igreja. E nós queremos, preparar, esses dois programas, o de hoje, e o programa de amanhã. E amanhã, vamos falar sobre, a quarentena, e o arrebatamento da igreja. que você possa ter, o seu coração encorajado, por tudo aquilo, que está sendo dito aqui. Você possa, não ter medo, mas ter paz no coração, e saber, que Jesus Cristo, ele voltará, para buscar, todo aquele que crê nele, e que caminha com ele, que o ama, e que obedece, os seus ensinamentos. Isso não tem nada a ver, com essa, ou aquela religião. Isso tem a ver, com relacionamento, com Jesus, aquele que se entregou, na cruz, para morrer, pelo perdão, dos nossos pecados, e para nos livrar, da condenação eterna, e da separação, eterna de Deus. Portanto, Jesus ressuscitou, ele morreu na cruz, ressuscitou, ao terceiro dia, para que eu e você, possamos ter, esse relacionamento, eterno, com o Criador, nosso Deus e Pai, e com o próprio Senhor Jesus. Portanto, que o seu coração, seja encorajado, esteja atento, a tudo aquilo, que está a acontecer, nesse tempo de quarentena, a tudo aquilo, que Deus, está realizando no mundo, não é? E se você, deseja uma oração, se você deseja saber mais, sobre o tema, nós queremos deixar aqui, o nosso número de WhatsApp, número de Portugal, mais 351, 9190, 9190, zero. Através desse número, nós podemos, também, inclusive, conectar você, não é? com o Ministério de Ideões da Oração, que é o ministério, que a pastora Ângela, do qual ela falou, não é? Onde você também tem, um material muito vasto, que a pastora Ângela, produziu, também a respeito, da escatologia bíblica. Muito obrigado, pela sua companhia, até aqui, e se Deus quiser, até o programa de amanhã, não perca, onde vamos falar, sobre, com a pastora Ângela Valadão, sobre, a quarentena, e o arrebatamento da igreja. Até lá, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.